Esse artesanato de hoje, eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Ainda tem muita gente preparando peças para o bazar do final do ano. Tem bazar em tudo quanto é lugar, né? Você já está inscrita? Então, mais uma peça para você fazer e vender. Quem ensina hoje para a gente é a artesã Tati Nascimento e é um porta-fotos e porta-recados também, que você faz utilizando o bambolê. Seja muito bem-vinda, dona Tati. Prazer em recebê-la. Prazer. Parabéns pelas coisas lindas que você trouxe. Você já veio aqui outras vezes, já ensinou a gente a fazer aquele bom, bonito e barato. E que vende rápido. Vende rápido, fácil de fazer também, rapidinho. E esse também é assim, né? A gente olha e acha que é um bicho de sete cabeças, porque ele é todo diferentão. Ah, mas é muito simples. Então, de olho aqui, que a Tati ensina já. Bambolê. O bambolê é normalmente maior ou é desse tamanho mesmo? Então, tem vários tamanhos de bambolê. E aí você pode usar ele no tamanho original ou pode recortar também. Se de repente você não achar um pequenininho, quiser fazer um pequeno, é só abrir aqui na emenda, recortar um pedaço e juntar novamente. Perfeito. Aí você escolhe o tamanho do porta-recado que quer fazer. Tá. E aí, fora o bambolê, nós vamos fazer um detalhe no centro dele, que é um coração. Então, pra fazer o coração, eu fiz o seguinte. Eu peguei uma mangueirinha de chuveiro, que você pode usar, às vezes, já tem em casa. Ou então compra, né? Por metro, é baratinho. Coloquei um arame aqui dentro. O arame também, se você já tiver, pode reaproveitar. Se não, compra na loja de material elétrico. E aí você pode pedir qualquer arame que seja maleável. Tá. Tá? Não tem um nome específico, nenhum tamanho, nada. Não vai cortar um pedacinho do seu chuveirinho sem falar com o marido. E aí ele chega, o chuveiro tá curto, aí você fala, ah, que eu cortei um pedacinho pra fazer o coração. Não vai achar graça, não. É. Então, de repente, às vezes, já até tem em casa, né? Se tiver sobrando, ok, não. Porque às vezes as meninas se empolgam e falam, ah, vou cortar um pedacinho. Não, não, não. Vai perceber, vai perceber. Vai. Aí vai fazer falta, né? Aí o que eu fiz? Eu vou colocar o arame aqui e prender com a fitinha adesiva, assim, ó. E o tamanho aqui também não tem um tamanho certo. Você escolhe. Se quiser um coração maior, faz maior. Se quiser menor, faz menor. E aí, depois que eu juntei aqui, a gente vai modelar o coração. Então, eu vou aproveitar aqui a emenda pra fazer a pontinha, ó, do coração. E aí, aqui na parte de cima, eu vou dobrar, ó, pra fazer a curvinha. Jóia. Aí a gente já tem o formato. Aí agora a gente vai encapar. Eu vou encapar o bambolê e o coração. E aí você pode encapar de várias formas. Aqui eu tô usando um fio de juta, né? Que tá muito em alta. O pessoal gosta de fazer uma decoração mais rústica, combina com mais coisa. Mas pode ser de outras cores também. Então, eu vou passar aqui a cola silicone, ó. Vou prender a fita e vou começar a enrolar. Ó, então vou passar por dentro aqui. É encapando mesmo. Vou encapar todo. E aí a gente nem vai ver mais a mangueirinha. Vai ficar todo encapado, ó. E aí é que esse serviço, ó, você vai assistindo TV e vai fazendo. Vai enrolando. E vai enrolando. Até ficar todo enroladinho como tá esse aqui. Todo enroladinho. E aí eu fiz a mesma coisa no bambolê. Que é esse passo aqui, ó. Aí o que eu fiz? Pra o coração ficar suspenso no meio das fitas, eu peguei um barbante, passei entre o coração e o bambolê, posicionei os dois na mesa e escolhi aqui onde eu quero que fica. Vim aqui e amarrei, ó. E aí a gente vai amarrar... Quatro partes. Quatro partes pro coração ficar bem fixo. Aí a gente já tá com a base pronta. Vamos agora pra parte da fita, que também é super simples. Você vai escolher uma fita da cor que quiser. Quanto mais fininha, melhor. Pra enrolar, é mais fácil. Aí eu amarro aqui... com um nozinho. E vou começar a trançar. Ó. Então, passei aqui no bambolê, passei por dentro do coração. Aqui eu vou fazer uma voltinha, ó, pra fita ficar mais presa. E volto pro coração de novo, ó. E aí aqui, nessas partes, pra fita não ficar correndo, o ideal é passar um pouquinho de cola. Então a gente põe um pinguinho de cola aqui, ó. E já voltei. Vou passar aqui por dentro de novo. E vou passar aqui na borda. Aí vou fazer a volta novamente. E aí é a mesma coisa. Não precisa ser fita de cetim. Pode usar mesmo até barbante. Pode, até barbante. Pode usar. Pode ser um elástico também, fica legal, né? E aí, ó, vamos fazer na volta toda, sempre passando um pouquinho de cola, até prender. Aí eu prendi tudo na volta do coração. E aí depois eu fui passando assim, aleatório. Daqui pra cá, de lá pra cá. Como foi feito esse aqui? Como foi feito esse daí? Vai brincando aqui com tudo. Isso. Aí depois que terminou, eu recortei esse barbante, né? Que eu usei só pra posicionar o coração. Ah, esse não vai ficar mais aqui? Não vai ficar. Ele foi usado só pra sustentar, né? E aí depois ele já vai ficar preso com a fita. E aí você usa esses pregadores. Isso, pra colocar recadinhos, né? Deixa eu pegar um papelzinho, vai prendendo, vai prendendo. Aí que eu vou ali pegar um papelzinho de recadinho pra mostrar pra vocês em casa como é que a gente faz depois de pronto. Olha lá. Aí você vai amarrando e colocando. A gente vai amarrando em tudo, né? Vou fazer a volta toda. Vai passando a cola e amarrando. Sempre passando por dentro do coração. Ó, já fiz um recadinho aqui. Porque depois que estiver toda amarradinha igual tá aqui em cima, a gente coloca o pregadorzinho e prende o recadinho. Isso. Vou prender, ó. Acabei de fazer. Olha lá. Agradecendo a sua amizade. Ah, olha que lindo que ficou. Aquele você pode levar, Tati. Obrigada. Aquele recadinho e tudo. Gostou? Então. Pegou. Tá fácil. Aqui não tem erro. Aqui é só ficar enrolando uma quantidade que quiser. Você viu. É dois passos só, né? Enrolei aqui nos dois e enrolei a fita e a peça tá pronta. Quanto você gastou pra fazer um porta-recado, porta-foto? Eu não gastei nem 10 reais. Gente, nem 10 reais eu vou te falar. Nem 10 reais. Uma peça como essa daqui, de cara assim, olhando, eu acho que dá pra você vender a 50 reais. E também, assim, você pode usar não só como decoração de casa, mas, por exemplo, uma decoração de noivada pra deixar umas mensagens pros noivos. Chá de revelação. Você faz um rosa e um azul. Aí, aí, eu acho que é menina. Vou lá prendo meu nome. Eu acho que é menina. Entendeu? Dá pra ir... Dá pra brincar bastante. Brincando, é. Gostei, hein? E aí, se for pra um evento desses, vocês podem fazer grandão, assim, pra um painel. Emendar dois bambolês. Ideia joia. Tá tia demais, né? Deixa eu passar os contatos dela, porque a cabeça dela tem mil ideias boas. Você pode compartilhar com ela aquilo que você tá sonhando e ela pode fazer, idealizar pra você e aí você compra direto dela. No www.tatinascimento.com.br tem mais. No Facebook é tr.artes. Ou no Insta, Tatiana, underline Nascimento, underline Artesão. Mas o WhatsApp também, gente, é uma mão na roda, né? Rapidinho, você manda uma mensagem pra ela e ela já faz pra você. No 11-9-9536-9838. Isso mesmo. Tá certo? Sete. E ela trouxe pra gente uma garrafa recado, que é essa aqui, ó. Que você escreve com giz de cera. Não, giz de escola. E você deixa um recadinho pra quem você ama. Quer essa garrafa feita pela Tati Nascimento? Então você manda lá o seu vídeo contando o que tem feito a sua vida ainda melhor. Capricha no vídeo, vê se a luz tá boa. Normalmente, perto da janela, se olhando pra fora, a gente põe o celular assim e fica bonito. Fica. É, Tati? Anotou? 11-9-9536-9838. Quer mandar beijo? Beijo pra todo mundo que tá assistindo, pras meninas que sempre acompanham, pra minha mãe que tá lá em casa vendo. Então é que você chama a sua mãe? Minha mãe chama Adélia. Dona Adélia, parabéns pela filhota. Dá um beijo aqui. Viu? Deus te abençoe. Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns pelo seu trabalho.